Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, Glória aos louvores, se dêem a todo momento, obrigado Senhor, porque tudo que não é Teu, eu já quero aqui, mais uma vez, tomar a autoridade nesse santuário, e obrigado Senhor, porque esse solo é santo, nosso querido irmão, meu querido irmão sacerdote, Padre Anderson Magal, ele vai ministrar, obrigado Jesus, todo um são, toca Senhor, cura Teu povo, Senhor, tão sedento, lembrando Padre, nós estamos começando, clamando, clamando, essa cura de transtorno, ansiedade, onde só o Senhor pode entrar, amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Amados irmãos e irmãs, Jesus caminha no meio de nós, e um coração grato, um coração que louva, o Senhor realiza os prodígios, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a estender o braço para Jesus, e clame, a cura que você necessita, a libertação que você necessita, Deus conhece, Deus sabe, o anseio do seu coração, e hoje em especial, vamos clamar a Jesus, você que sofre, por depressão, transtornos, ansiedade, síndrome do pânico, Jesus sabe da sua angústia, mas Ele também quer, ouvir da tua voz, do teu coração, este clamor, peças para o Senhor entrar, na casa do teu coração, peça para o Senhor, enxugar as lágrimas, e assumir o trono devido, no teu coração, que é o lugar dele, é o Senhor que olha, meu irmão, minha irmã, minha filha, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o Senhor me dá o entendimento, que muitas pessoas sofrem, por tantas preocupações, sossega no Senhor, acalma o teu coração no Senhor, confia na Santa Providência, é o Cristo que passa, olha, é o Cristo que toca, enxuga, na sua alma, no seu coração, você mãe, que anda tão preocupado com os seus filhos, entregue ao Senhor, confia no Senhor, enxuga, peça ao Senhor, para enxugar as suas lágrimas, Ele que transforma o teu pranto, o teu pranto, em alegria, a palavra de Deus vai dizer, que é no louvor que Ele habita, eu convido você, neste olhar de adoração, louve o teu Deus, adore o teu Deus, e deixe que essa intimidade de louvor, você e Deus, Ele te cure, Ele te restaura, Ele te liberta, que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, cheios, da graça de Deus, que o seu coração seja pacificado, é o Senhor que hoje deseja, renovar as promessas do teu batismo, e a vocação do batizado é justamente essa, adorar o Senhor, servir o Senhor, olhar para aquele que te olha, e te cura, e te liberta, louva o Senhor, mesmo na tempestade, mesmo na dor, mesmo na depressão, é o louvor que liberta, é o louvor que te garante, o teu lugar, que é estar nos braços, do nosso amado Deus, estar nos braços de Jesus, fala assim para Jesus, Jesus, eu te louvo, eu te adoro, Jesus, renova hoje, as promessas do meu batismo, eu quero assumir a minha vocação, de ser santo, de te adorar, de estar livre, de toda a tristeza, de todas as preocupações, de toda a depressão, eu quero ser livre, para te adorar, Jesus, para te amar, Jesus, para te servir, Jesus, e aplaudo o teu Deus, meu irmão, assumo a vitória de Deus, na tua vida, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser liberto, você nasceu para estar, unido ao amor de Deus, e cante, adora ao Senhor, faça a dança, erga as mãos agora, erga as mãos, e o padre foi, relembrou uma música lá antiga, mesmo que me falte as palavras, e cante ao Senhor, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, em verdade, te louvo, te louvo, em verdade, mesmo na depressão, mesmo na depressão, até na solidão, até na solidão, erga as mãos, e declare, te louvo, te louvo, te louvo, e agora, solta a voz, relembra essa música, pois somente eu tenho quem, pois somente eu tenho a ti, tu és o que? tu és a minha criança, de novo, de novo, de novo, pois somente eu tenho, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, quero ver agora, e ouvir, como criancinha, todos nós te adoramos, Jesus, é nesse louvor, que os teus filhos entregam, o coração, a vida, a família, é do louvor, que o Senhor habita, é do louvor, que o Senhor age, queremos te adorar, Senhor, no espírito, em verdade, com a nossa vida, recebe Senhor a nossa adoração recebe Senhor o nosso louvor nós te adoramos Jesus e cante ao Senhor mais uma vez força de novo de novo de novo eu te volte ao Senhor pois somente tenho a Ti pois somente tenho a Ti tu és a minha herança de novo E agora a todos que me compreenderem Um silêncio Ei criancinha, se você me compreende Um silêncio de oração Olhe para ele Contemple Amém Nesse silêncio Senhor me dá o entendimento Que ele toca muitos corações Que há muito tempo Não experimentaram A verdadeira paz e alegria E ao sair desse santuário O Senhor te convida A ministrar Na sua casa, no seu trabalho Essa verdadeira paz Esta alegria que brota no teu coração E a cor é a maior bênção do universo O Pai E o Filho E o Espírito Santo E aplauda o Senhor Amados Aplauda Sol E a palavra é profética Para esse amanhã Muitos retornam ao trabalho Férias de trabalho Escolares ainda não Mas E vai com essa certeza Já deu tudo certo Já deu tudo certo Vai com essa certeza Por quê? Pode descansar E somente copiar Já deu Mais forte amados Já deu Já deu Não vai dar Já deu Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar E somente confiar Já deu Não vai dar O que é isso?